Eu Estava em Casa O que me aconteceu foi quando de pé e ela apareceu Nem queria acreditar, parecia uma rainha Eu acho que dormi com a gostosa da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando acordei estava na cama da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando eu acordei estava na cama da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando acordei estava na cama da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando eu acordei estava na cama da vizinha Por estar na solidão é que eu fui beber Não estava habituado, meu Deus, o que fui fazer O vinho era tão bom que me ganhou seu demais Acordei noutra cama, o resto não lembro mais Eu fiquei assustado, o que me aconteceu foi quando de pé e ela apareceu Nem queria acreditar, parecia uma rainha Eu acho que dormi com a gostosa da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando acordei estava na cama da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando eu acordei estava na cama da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando acordei estava na cama da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando eu acordei estava na cama da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando acordei estava na cama da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando acordei estava na cama da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Que sorte é minha, que sorte é minha